Fala galera, mais um pós-jogo aqui e eu estou puto, a verdade é essa, essa é a palavra, estou puto, é inadmissível o Botafogo empatar com o Magalhães com 40 minutos com o jogador a mais, não tem como, é inadmissível, pra mim é inadmissível, o Castro, quem me conhece sabe, eu sou um dos maiores defensores do Castro, mas não tem como, o trabalho dele está insustentável, eu falei ontem na live, pô, só queria que o Castro não inventasse, aí ele começa o jogo com o Vitor Sack, voltando de lesão, Gabriel Pires, um sapo gordo, que não acertou nada, horrível, Botafogo começou o jogo ganhando, Tiquinho, uma menção honrosa, que joga muita bola, um excelente achado do Botafogo, Botafogo, se pode ser travante, titular pelo menos, ele está muito bem, muito bem servido, Tiquinho é muito bom tecnicamente, taticamente, excelente pivô, tem uma visão de jogo excelente, muito bom fisicamente, um excelente, agora, de resto, esse Gabriel Pires, irmão, pode voltar para Portugal, que eu não aguento mais, eu não aguento mais, ah, Botafoguense, você que lá, pô, Botafoguense sou eu, que sofro aqui, ó, fico sofrendo vendo Botafogo empatar com Magalhães do Chile, com um a mais, quase o segundo tempo todo, aí, depois tomou um gol numa fala individual de Plástico, que eu não sei quem foi que trouxe essa meba para o Botafogo, sei quem foi que ele ia resolver, falou que ele ia resolver a lateral direita, horrível também, é, a Botafogo vai para o intervalo, o Luiz Castro não mexe no intervalo, continua com o sapo gordo do Gabriel Pires, horrível, até que vem a expulsão do Magalhães, aí a gente fala, agora vai, agora vai, vamos ganhar, vamos golear, é, vamos golear sim, sai o gol logo no momento seguinte, uma jogada do Gabriel, primeiro ele perde o gol, o Gabriel Pires perde um gol feito na cara, que o Tiquinho dá o passe, depois ele perde outro gol feito, que vai para o escanteio, aí ele se redime e dá o passe de peito, aí ele vai, nossa, jogadorasso, horrível, horrível, horroroso, horroroso, menção honrosa para hoje, Eduardo e Tiquinho Soares, de resto, irmão, para mim pode mandar todo mundo embora, horrível, horrível partida do Botafogo de Luiz Castro, mais uma, mais uma partida horrível, não satisfeito do Botafogo, achou o gol, segundo gol, em vez de tranquilizar o jogo, deu espaço pro Magalhães jogar a bola, e numa falha bizonha, que de um dos que vêm, são nossos melhores jogadores na temporada, Tietchan vai me dar a bola no pé do atacante dos caras, o Coesta fica plantado, toma um drible fácil, ele sai cara a cara com o Perri e toma um empate, aí eu tenho que ver o Castro com essa cara de bunda dele, e eu, porra, eu tenho que ficar, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Um recadinho aqui pro senhor Castro, se você tem culhão, pede pra sair, irmão, pede pra sair, porque você já viu que o seu trabalho é aqui e não vai dar certo. Ah, mas ele ganhou o Real Madrid, foda-se, foda-se, pega ele o Real, a vitória dele do Real Madrid e vai pra Portugal de novo, volta pra lá. Porra, é inadmissível o time do Botafogo empatar com o Magalhães com uma mais, pra mim é inadmissível, inadmissível, eu tô puto, eu tô puto. Esse foi mais um pós-jogo, espero que vocês gostem, deixa o like no canal, se inscreve aí, se você tá puto igual eu, comenta aí, como eu também, hashtag fora Castro, comenta aí, deixa o seu comentário que você achou do jogo de hoje, eu posso amanhã me arrepender de tudo que eu tô falando, mas eu tô puto no momento, não admito esse time não jogar nada, absolutamente nada, refém de bico pra área, bola espirrada, pô, teve que esperar o adversário ter um expulso pra poder conseguir tentar jogar, né, tentar jogar, fizeram uma pressãozinha, fizeram um gol e depois tomaram o gol logo em seguida, inadmissível, isso pra mim é inadmissível, inadmissível, se você é hashtag fora Castro, comenta aí também.